Em solenidade, nesta terça-feira, profissionais da saúde foram homenageados pela Associação Brasileira de Imprensa e de Mídia Eletrônica e Digital. A premiação tem como objetivo reconhecer personalidades e instituições que se destacam na promoção da saúde e bem-estar na comunidade. Nesta terceira edição do Prêmio Abime Saúde, foram 44 homenageados entre profissionais e instituições. Um reconhecimento da Associação Brasileira de Imprensa e de Mídia Eletrônica e Digital a médicos, dentistas, nutricionistas e hospitais indicados por membros da associação. Todos os homenageados e homenageadas são apadrinhados, ou madrinhas, madrinhas ou padrinhos, que fazem a indicação. E a gente faz essa homenagem que cada padrinho, madrinha e todo o pessoal da organização está usando essa noite como uma noite de gratidão pelo trabalho que eles exercem. A vereadora Edith Sales, do PSD, foi a madrinha da solenidade. É onde nós iremos hoje homenagear as celebridades da saúde, pessoas que doam as suas vidas, pessoas que vieram com essa vocação, com esse dom e cumprem a sua missão. A BIME, que eu sou madrinha da BIME, onde a velha fundadora, parabéns a Bela Tabache. Entre os destaques da noite, a BIME escolheu o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, voltado ao atendimento de pacientes oncológicos pelo Sistema Único de Saúde. Eu sou presidente e conselho diretor do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um instituto que é parte do complexo do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, que em particular teve uma participação muito ativa em relação à pandemia do Covid. O Instituto Central, que é um dos institutos do nosso complexo, atendeu quase 600 leitos dedicados unicamente ao Covid. Então nós tivemos uma participação intensa nesse trabalho e neste momento eu lidero o Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, que é um órgão do Estado e que atende unicamente os pacientes do Sistema Único de Saúde. Outra instituição homenageada foi o Hospital São Cristóvão. Para nós é uma honra e uma responsabilidade muito grande de poder estar cada vez mais, ser melhor para o povo todo, vamos dizer assim. A gente hoje tem 198 mil vidas no plano de saúde, então é importante que a gente possa estar cada vez mais assegurando a saúde da população. Quem recebeu o certificado da BIM Saúde se sentiu agraciado pelo reconhecimento do trabalho exercido na capital. Eu fico muito feliz porque acho que perto da maioria do pessoal aqui, eu acho que eu estou há menos tempo em São Paulo, não estou nem há cinco anos, mas é uma cidade que eu gosto muito de trabalhar e estou encontrando vários colegas, conheço poucos, mas espero ficar agora mais conhecido aqui desse pessoal todo e aproveitar essa noite, está muito boa.